Quando eu comecei a estudar sobre a Umbanda, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a questão de saber que ela é uma religião gratuita, que presta caridade sem te cobrar nada. Eu falei, é isso aí, é isso aí que eu acredito, porque eu vim de uma religião da qual se pede muito dinheiro. Em todas as reuniões se pede dinheiro, campanha, envelope, e tem que dar, e tem que dar, e tem que dar, você praticamente tem que comprar a sua benção. Existe uma troca de interesses, e você sabe que outras pessoas são beneficiadas com essas campanhas e tudo mais. Depois de um tempo, eu até conheci uma doutrina da qual é muito séria, relacionada a essa questão de dinheiro, uma igreja muito grande, que tem todos os bairros em vários estados, em vários países, e quase ninguém conhece. É uma igreja que não pede dinheiro para ninguém. Mas eu não me identificava não, porque tem a questão de doutrina, um pouco, bastante, digamos assim, machista, em relação às mulheres, e não combinava comigo. E eu me sentia perdida. Aí eu pensei, gente, não tem solução para a minha vida. E a Umbanda caiu de paraquedas na minha vida, e uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso. A Umbanda não se deve cobrar. Olá, divas e divos do Axé. Tudo bem com vocês, meus amores? Feliz segunda-feira para vocês. O primeiro vídeo da semana é A Umbanda não pode doer no seu bolso. Isso mesmo. Eu decidi fazer esse vídeo porque Não é de hoje que eu recebo várias mensagens de pessoas que acompanham aqui o canal, Se interessaram pela Umbanda, Se identificaram com a minha história, Com a mudança de vida que eu tive na Umbanda, E tenho, de verdade, a cada dia uma experiência nova, positiva. Porém, eu sou uma pessoa muito crítica, sim. Eu sei escolher aquilo que é melhor para mim. Nem tudo o que me falam eu vou seguir como uma cartilha, sabe? Eu vou procurar saber se está certo ou se está errado. Algumas pessoas não gostam desse meu jeito de ser, Mas eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. E uma das coisas que me chamam mais atenção na Umbanda, Como eu comecei no vídeo falando, É que a Umbanda é gratuita. E as pessoas que entram em contato comigo, Muitas, não são poucas, Andam reclamando muito que a Umbanda está cara demais. E o que eu penso sobre isso? Pessoas que deixaram de trabalhar dentro das suas casas, Que começaram a desenvolver terreiros, Hoje se encontram desempregadas, E não podem mais fazer parte da corrente, Porque não tem dinheiro para mensalidade, Que muitas das vezes é além do normal. O que nós chamamos de normal aqui, né? Pelo que eu sei, posso estar enganada, tá gente? Me desculpem se eu estiver falando bobagem aqui. A faixa de mensalidade, de valor de mensalidade, É 30, 50 reais. Normal, digamos assim. Que é para você ajudar a manter um terreiro. Isso é para a corrente, né? Para quem trabalha na casa, Quem faz parte do corpo médio único. Existem casas que eu já ouvi falar, Pessoas, seguidoras que foram até o meu salão fazer cabelo, E desabafaram. Eu pago 150 reais, 200 reais mensalidade. Eu, particularmente, não ficaria numa casa que cobra esse valor todo. Porque tudo aquilo que sai da sua realidade, Que te prejudica, Se você está desempregada, ou você ganha pouco, Você tem as suas despesas de casa, Você não pode tirar da sua casa para dar dentro de uma religião. Mas aí fica a critério de cada pessoa. Eu, particularmente, não ficaria onde uma casa cobra a mensalidade muito alta. Tudo bem, você vai me falar assim, Mas, Tatá, o terreiro que eu frequento, Paga aluguel. O aluguel custa 4, 5, 7 mil. Ok. Se você se sente confortável em pagar esse valor, Se não vai pesar no seu bolso, Ok. Não tem problema nenhum. Agora, eu, particularmente, acho que nenhum compromisso religioso tenha que envolver outras pessoas. Por exemplo, Um dirigente, ou mãe de santo, pai de santo, Quer desenvolver um trabalho de umbanda. Gente, não tem que se comprometer, A não ser que ele tenha condições de bancar aquele local, E não pode contar com as pessoas que vão entrar para casa, Ou ficar pedindo dinheiro na assistência. Essa é a minha opinião. Tá? Isso é até um desabafo, Porque são muitas pessoas falando que não tem condições de desenvolver, Não tem condições de frequentar um terreiro. Eu mesma cheguei a citar no outro vídeo, Que eu frequentei, Frequentei não, Fui conhecer algumas casas de umbanda, Da qual se pede muito dinheiro, Eu me senti na igreja evangélica. Juro para vocês. Teve uma casa que ficou uma hora pedindo, Dinheiro na assistência. Passando sacolinha, Pedindo, 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 Cobrando atendimento. Isso não está certo. A umbanda é gratuita. Aonde se cobra atendimento, Dentro de um terreiro de umbanda, Eu, Tatá, particularmente, Não concordo. Eu não compactuo com esse tipo de atitude. Não compactuo, não concordo. E também aconselho as pessoas que têm dúvida, Se não está se sentindo bem, Não continua. Umbanda tem que ser gratuita. Eu já cansei de ver pessoas postando no Instagram, Ah, essa casa é linda, maravilhosa. Já vi no painel de trás, 15 reais a consulta com a Maria Padilha. Eu não iria nesse terreiro. Aliás, eu já fui nesse terreiro, Mas não sabia que cobrava. Já fui, mas não voltarei. Porque eu não acho correto. Atendimento com guia, Atendimento com guia em terra, incorporado, Não pode ser cobrado, gente. Quem não tem dinheiro para pagar, Ela está passando necessidade, está desempregada, Ainda tem que pagar uma consulta com guia. Sabe, eu posso estar desagradando algumas pessoas aqui, Porque talvez fale, Ah, tá, tá, mas no meu terreiro cobra. Ok, se você se sente bem, Se o seu dirigente faz isso, E teve direção dos guias, Enfim, É uma questão sua, Da sua casa, Mas, na minha humilde opinião, Não se deve cobrar. Outra coisa também muito importante, É a questão de você dar sempre o mais caro. Eu já ouvi muito isso. Você tem que dar o melhor para o seu guia. Tem pombadira que pede ouro, Tem pombadira que pede o champanhe mais caro, O tecido mais caro. Será mesmo que um guia de luz precisa de tudo mais caro para trabalhar? Será mesmo? Na minha concepção, Um guia de luz, Se ele precisar usar o cavalo dele, De pijama, ele vai usar. Vai trabalhar. Isso é vaidade do médium. Agora tem uma questão. Se você é uma pessoa que gosta de tudo caro para você, Compra uma bolsa de marca caríssima, Tem um carro mais caro, Da melhor marca, Mora na melhor casa, Se você tem um salário muito bom, Claro que você não vai comprar o mais barato para o seu guia. A minha opinião é você comprar aquilo que você pode. Esse vídeo é para dizer que a Umbanda tem que caber no seu bolso. Nessa situação, Se você tem condições de comprar o melhor charuto para o seu caboclo, Para o seu exu, Comprar a roupa, o tecido mais caro para os seus guias, Não vai pesar no seu bolso. Você está acostumado a comprar as coisas caras para você, Você também vai comprar para os seus guias. Você não vai comprar inferior. Mas no seu dia a dia, Se você é uma pessoa simples, Você está acostumado a comprar aquilo que realmente você pode, Comprar roupas em lojas populares, Não de grife cara, Comprar as coisas no mercado, Aquilo que cabe dentro do seu bolso, Que você vai sustentar a sua família, Você não precisa comprar o perfume mais caro para a sua combateira, não. A vaidade é do médium. Você não precisa comprar buqueres, né? Rosas, rosas e rosas. Rosa é caro, gente. Flor está caro. Está caro sim. Comprar aquilo que não vai pesar no seu bolso. Porque o que vale, Gente, eu falo isso do fundo do meu coração aqui para vocês. O que vale é a intenção do seu coração. Você não vai comprar o pior, Se você pode comprar o melhor. É isso que eu estou querendo dizer. Mas a umbanda tem que caber no seu bolso. Consulta com guia incorporado. Eu sou absolutamente contra isso. Eu sei que tem gente que não vai gostar do que eu estou falando. Mas é a minha opinião. Aí você me pergunta assim, Tá, mas você joga baralho cigano e você cobra 20 reais. Cobro 20 reais. Quando eu comecei, Eu não cobrava. Eu realmente prestava caridade, Achava que tinha que ser dessa forma. E várias pessoas que trabalham com baralho cigano falavam para mim, Tá, tá. O povo cigano tem que cobrar. Nem que seja um valor simbólico. Porque é troca de energia. E aí eu comecei a cobrar 20 reais, Porque eu acho que cabe no bolso de todo mundo. É isso que eu estou querendo dizer. 20 reais é um valor que dá para solucionar aquele problema imediato. A gente conversar. Tem um conselho final. É um tempo. É um desgaste. É troca de energia também. É o meu tempo. E uma forma também de me relacionar com os seguidores. Que me pedem muito conselho todos os dias. E eu mesma, Tatá, não tenho condições de dar o conselho vindo de mim. Então, eu optei por essa forma. Só que eu ainda tinha dúvida, sabia? Eu falei, será que eu estou fazendo certo mesmo? Eu vou perguntar para o guia em terra. Perguntei. A preta velha. Não a minha preta velha. Outra preta velha. De uma pessoa muito séria. Que eu confio. E eu perguntei, por que o povo cigano pode cobrar? E não o guia em terra em outras casas. Tem um preto velho que cobra. Um bagira que cobra. Exu que cobra atendimento. Eu recebi a resposta mais sensata que eu quero compartilhar com vocês. Por que o baralho cigano não existe incorporação? Quem joga as cartas sou eu. Quem me dá a intuição é a cigana. A minha própria cigana, ela diz. Eu não jogo cartas. Eu trabalho na intuição da minha menina. Ok. Quando existe a incorporação. Foi o que a preta velha me disse. Quando existe a incorporação. E mistura isso aqui. Não tem o axé. Eu espero que esse vídeo sirva para algumas pessoas. Se você gostou. Deixa o like. Se inscreva no canal se você não está inscrito. E amanhã a gente tem mais vídeo aqui. Comenta a sua opinião aqui. Se você discorda de mim. Também você pode dizer aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Um grande beijo. A gente se vê amanhã aqui no canal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto